Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de forte, né, e tia, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou tá comentando o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás, para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha, né, então muito obrigado a todo mundo que participou aí da votação, lembrando que eu coloquei as 7 skins padrões do passe, e mais, né, skin do The Witcher, que a gente libera mais pra frente, né, mas enfim, como ela já aparece no menu ali e tudo mais, coloquei já na votação, beleza? Então bora lá, né, começar falando da skin menos votada, a última posição ficou com o Masai, que teve no total 185 votos apenas, e manos, vou falar pra vocês que esse passe me surpreendeu muito na questão que eu não sabia literalmente, né, qual skin ia ser a mais votada, qual a menos votada, porque geralmente sempre tem aquela skin que a galera ama muito, uma que a galera odeia, e eu não vi o pessoal, né, falar isso desse passe, tipo, o Masai, por exemplo, eu até me surpreendi que ele ficou na última posição, eu vi muita gente comentar que gostou dele e tudo, né, É claro que outras skins se destacaram um pouco mais, só que não teve aquele destaque, tá ligado? Tipo, em outros passes, eu já tinha muita noção, né, qual skin ia ser a mais votada, qual a menos votada, e esse aqui me surpreendeu bastante, tá ligado? Enfim, né, a última posição com o Masai, que na minha opinião não é uma skin feia, tá ligado? Mas a Epic Games mandou muito bem de fato nesse par de batalha, e nas skins aí ficaram muito bem feitas. Agora partindo aqui pra sétima posição, com 567 votos, a skin da Selena, né, que é a primeira skin que a gente libera no passe, e olhem só a diferença de votos da Selena pro Masai, tá ligado? É 400 votos de diferença, é muita coisa. Então, de fato, né, a galera gostou menos do Masai, em comparação com as outras, só que mesmo assim, né, me surpreendeu muito, inclusive a gente vai ver que muitas skins aqui da votação, né, 3 pra ser mais específico, tiveram mais de mil votos, o que eu acho que é um negócio inédito, tá ligado? Nunca aconteceu antes, 3 skins ter mais de mil votos, eu acho que a galera realmente ficou muito na dúvida, né, qual que é a melhor skin ali e tudo, pra mostrar que a Epic Games acertou nesse passe, né, a galera gostou de várias skins aí. Enfim, a Selena, assim como as outras skins femininas, eu acho que tiveram muito a mesma pegada, tá ligado? O mesmo estilo, assim, de skin um pouco rebelde, né, com cabelo pintado, tatuagem, eu gosto muito desse estilo, por isso eu gostei das 3 skins, mas eu acho que faltou um pouco aí de criatividade, talvez por parte da Epic, de mudar um pouquinho mais elas, tá ligado? Né, enfim, eu acabei gostando de qualquer maneira, e a Selena, né, inclusive o esquema de cores dela, eu acho muito lindo, né, rosa ali com verde e azul, eu acho sensacional, então tá aí, né, na 7 a posição, apesar de ter ficado a posição aqui abaixo, 500 votos, né, 567, é uma quantidade bem considerável. Agora, na 6ª posição, a skin Nezumi, com 800 votos, rapaziada, eu nunca vi isso, 6ª posição, 800 votos, é um negócio absurdo, tá ligado? E a skin de anime aqui no passe de batalha, a gente sabe que a Epic Games tá adorando, né, colocar a skin de anime ultimamente no passe, então já era, né, muito possível que alguma skin ia chegar nesse estilo também, e acabou acontecendo, e eu até pensava, né, que eu poderia ficar um pouco mais acima aqui na lista, porque esse estilo de anime, a gente sabe que a comunidade gosta muito, acabou ficando na 6ª posição, mas como eu falei, 800 votos é uma quantidade muito boa, inclusive a diferença daqui da 6ª posição, pra 1ª posição, não é lá muita, muita coisa, tá ligado? Então, né, parabéns Nezumi aí, acabou ficando na 6ª posição. Agora, chegando na 5ª, né, com 991 votos, a skin da Duda, não chegou a marca de 1.000 votos, né, mas bateu bem perto, e a Duda, né, como eu falei, também tem esse estilo aí, né, com tatuagem e tudo mais, né, tem estilo um pouquinho rebelde, e acho que ela foi lançada por conta das motos, tá ligado? A gente pôde perceber que na arte oficial ela tá em cima da moto, então, não sei se foi realmente por causa disso, mas acho que sim. E ela tem uma parada que eu acho bem legal, que é o boné, né, isso pelo menos é um diferencial dela, que eu acho legal, tá ligado? Dá um bonézinho ali na personagem, tem um cabelinho pintado também, enfim, na minha opinião, acho que a Duda foi a pior das skins femininas, tá ligado? Na minha opinião, né, claro, na de vocês foi a Selena, mas enfim, né, são bem parecidas, de fato, tá aí a Duda, né, também, chegando quase nos 1.000 votos, só que não chegou mais perto do que o Doom Slayer, que tá na 4ª posição, que atingiu 996 votos, coitado do Doom, não chegou na marca de 1.000 votos, que é uma skin que a gente já conhece, né, rapaziada, uma skin clássica, Doom Slayer, né, clássico demais, mas muita gente gosta, muita gente já tava esperando o lançamento há muito tempo, desde quando teve os vazamentos, lá no ano passado e tudo, finalmente, né, chegou no pódio de batalha aqui do capítulo 4, e eu já imaginava, né, que a skin ia ter bastante votos, né, quase chegou a 1.000 votos, não chegou no pódio também, mas merecido, né, com certeza, né, um personagem icônico aí no mundo dos games. E agora chegando no pódio, na 3ª posição, com a medalha de bronze, agora sim, no pódio de todas as skins, passando a marca de 1.000 votos, tem a skin do The Witcher, com 1.215 votos, então, manos, não teve skin de parceria sendo a mais votada pela primeira vez em muito tempo, certo? Porque o que acontece, nos últimos passes, a Epic Games sempre tá lançando skin de parceria, muitas delas, inclusive, sendo de categoria 100, o que não aconteceu dessa vez, né, o que é um milagre, a skin de categoria 100 não ser de parceria, e não foi também a mais votada, tá ligado? A galera, né, votou bastante, sim, no Doom Slayer, no The Witcher aqui, mas não acabaram sendo as mais votadas, né, de fato, a skin mais votada, mas, enfim, né, a gente já conhece esse personagem também, muita gente adora, né, e tudo mais, não tem nem o que falar, tá ligado? O mundo dos games, personagem adorado, claro que ter bastante votos, acabou ficando na frente do Doom Slayer, né, merecido a 3ª posição. E agora sobraram duas skins, o Eterno e também a Health, e eu vou falar logo de cara, né, a skin mais votada, pra acabar logo com o suspense, né, a skin que vocês mais gostaram aqui desse novo passe foi o Eterno, que teve 1.460 votos. Pra mim, não foi uma surpresa ele ter ficado, né, no topo da lista, mas não imaginava que ia ficar, de fato, no topo do topo, tá ligado? Primeira posição, né, mas merecido, de qualquer forma, né, o Eterno ficou muito lindo, muito bem feito, foi uma das skins que eu também mais gostei aqui desse novo passe, certo? E muita gente fala, ah, por que que não se chama Geno, né, e tudo mais, já que ele apareceu nos quadrinhos e tudo. Bom, na verdade, é como se fosse o Geno, tá ligado? Quem acompanha a história do jogo sabe, ou quem leu a descrição em inglês, porque em português a tradução não foi tão bem feita assim, né, fala que é uma cópia perfeita, né, do Geno criada pelo Loopy. Então, né, na teoria não é o Geno, mas na aparência é o Geno, certo? Mas enfim, mano, a skin tá muito linda, acho que esse traje branco, né, com detalhes em branco, ficou sensacional, símbolo do meio, inclusive, achei legal. Até aquela mecha, né, no cabelo dele, ficou muito show, tá ligado? A Epic Games arrebentou, né, de fato, o Eterno ficou muito bem feito, né, e inclusive tem que destacar aqui que a última skin que a gente libera, como falei, fazia muito tempo que a última skin do passe não era uma skin original da Epic, tá ligado? Desde a sexta temporada do capítulo 2, né, muito, muito tempo atrás mesmo, né, sempre foi depois skin de parceria, sendo a última skin do passe, e agora, né, finalmente o Eterno é uma skin muito bonita, bem feita, personagem importante da história do jogo, então, né, tudo contribuiu pra ele estar aqui no topo da lista. E claro, né, que a segunda posição, também muito merecido pra Helsey, com a medalha de prata, que teve no total 1.288 votos. Na minha opinião, ela também é a melhor skin feminina aqui desse passe de batalha. Talvez ela não tenha muito essa pegada rebelde como as outras, mas é uma pegada um pouco mais gótica, sei lá, tá ligado? Não sei dizer muito bem, mas por conta dos acessórios, do cabelo ali, né, tipo, pintado aí de vermelho, uma parte e tudo, eu achei ela muito linda, acho que todos os detalhes dela, tipo, é uma skin simples, mas que encaixa muito bem, né, o traje dela em si, tipo, a maquiagem, achei bem legal. A questão da roupa dela, tipo, ter uma roupa social embaixo, ficou muito show, tá ligado? Acho que a Kings mandou muito bem, né, ficou simples, mas ao mesmo tempo muito bem feita, gostei muito da Helsey, né, merecido aqui também, segunda posição pra ela. Então tá aí, mano, a lista, né, lembrando que a lista, claro, foi baseada na opinião de vocês, muito obrigado a todo mundo que participou. Comenta aí embaixo a sua opinião também, né, qual skin você acha que não teve tantos votos, né, merecia um pouco mais, ou qual skin o contrário, né, que teve muitos votos que você não achou tão legal assim, ou se você concorda no geral com a lista. Tipo assim, na minha opinião, esse par de batalha ficou tão legal que eu acho que essa lista aqui tá boa, tá ligado? Tipo, eu não mexerei em muitas coisas, né, eu falei algumas ali que eu mexerei pra vocês, mas acho que não muito, né, porque de fato, todas ficaram muito legais, acho que todas mereceram as posições. O Masai, por exemplo, foi no que a skin é um pouco mais abaixo nos votos, mas mesmo assim ficou legal. Não foi aquela, tipo, skin menos votada que todo mundo já imaginava, ah, skin podre, vai ficar por último. Tipo, não, Masai ficou legal, tá ligado, no geral, então, né, acho que a Epic Games mandou muito bem no espaço de batalha, mas enfim, né, comenta aí a sua opinião também. Se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!